É ativar, né? Fala, galera do canal KT Dark, estamos aqui para mais um vídeo, isso aqui com um RP que do meu lado, eu não arrumei o áudio. Enfim, não arrumei, mas talvez saia o áudio. E ele vai junto comigo e esse cachorro gigante de gelo para fazermos essa missão aqui. Ih, literalmente todo lobo é cachorro, todo cachorro é bom. É a mesma merda, são canes. Eu sei, canes, é o gênero dele. E gravando a Q3D porque é o meu jogo favorito de se gravar. Sério, no Roblox não tem muita coisa que se fazer. Ah, Miraculous de Bug, tanananã. Uhum, uhum. Que é muito engraçado aquilo ali. Agora temos que ir para a floresta falar com a Robina. Hum, essa máscara é bonita. E... E aponta para o outro. Vá pá no portão, que desbuga isso. Uhum. É. Ai, pessoal. Agradecimentos a Aisha. Ela me falou o local onde tem essa roupa. Sim, eu pedi informações. Quando eu não sei onde está, eu sempre vou essa informação para quem conseguiu. E aliás, aqui é 3D. Só uma coisinha aqui, 3D. Você deu itens para danos youtubers. Deu evento para um youtuber que nem liga para o seu jogo. E muita merda boa para quem nunca ligou para o seu jogo. Ou, sei lá... Enquanto isso, aquele que mais quer que o seu jogo se cresça, seja foda. Aquele que quer que, tipo, ficar sempre ligado com vocês. E você está jogando seus jogos desde que vocês começaram a colocar jogos na internet. Nunca ganhou nada. Então, é um pedido bem pequeno. Na verdade, é um pedido quase que inútil, sabe? Eu só pediria que, tipo, sei lá... Algum dia criasse um item para mim. Matar Sneevel. Coisa que não é muito fácil. Porque o pessoal já mata os Sneevels aqui. É. Pessoal, sério. Fizeram um item chamado Gold Raven. E um set inteiro Gold Raven. E nunca fizeram um set Kit Dark. Sério, uma tiarinha. Ficaria feliz. É, uma pecinha só eu já ficaria feliz. Tipo, Kit Dark Tiara. Sério. Eu ficaria feliz com isso. Ou Kit Dark Sword. Sei lá. Dá para inventar um... É, Kit Dark Sight. É, ficou melhor. Uhum. Olha, a única pessoa que não sabe que eu amo foi... Esses são aqueles que não assistem o canal. É verdade. Imagina os nubizinhos perguntando. Por que que tem um player hiper poderoso, lindo pra cacete, que eu gostaria de ficar idêntico como se eu fosse meu grande ídolo? Claro que não dessa maneira, mas dá para entender. Matando os meus inimigos que eu tenho que fazer missão. Porque ambos precisamos fazer missão. É, um necromante lendário tem que trabalhar. Porque eu quero ser famoso. Essa é a vida que eu escolhi. Ralo muito, mas já venci. Faço tudo, vou arrebentar. Um dia eu chego lá. Porque eu quero ser famoso. Eu quero ser, eu quero ser, quero ser famoso. Eu quero ser, eu quero ser, quero ser famoso. Sim. 26. Vale. Primeiro, eu não sei. Estamos aqui para descobrir quantas. E eu acabei de acabar a primeira. Eu estou na segunda, que é em Heroes Band. Você pode ter teleporte para mim na sequência. Eu acho que você desbloqueia para comprar no shopping lá. É. Não. E vamos agora para Heroes Band. Falar com aquele carinha lá que ninguém liga. Ah, novatos. Eu amo novatos. Sério, pessoal. Eu amo novatos em qualquer jogo. Mas eu adoraria ainda. Um... Certos itens, sabe? Tipo... Kit Dark sempre fez muita coisa pela Q3D. Por que a Q3D não pode fazer uma coisinha por Kit Dark, né? Não concorda dele, filho. Fofofofofofoda-se. Eu quero que eles se fodam. Tá. Ele falou sobre gangos que tem problemas com pessoas de outros países. É. Bem, essas pessoas têm que engolir uma bandeira do Brasil e sambar. Vamos lá. Vamos começar. Tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic. Tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-t É, agora eu vou cantar certo. Na própria morte, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce em teu futuro. Eu não vou continuar cantando porque esse vídeo não é sobre patriotismo, porque esse vídeo não é sobre patriotismo, porém eu estaria cagando. Já mais parar de ver eu posso cantar uma musiquinha que ele adora. Espere. No final do vídeo. Nossa, os caçados irão lançar, meus irmãos a se enfrentar, um intenso. Qual foi a outra de espetô? Acho que você nunca foi nela. Acho que você nunca foi nessa área, LP. Um intenso, um fronto despertou, entre a escuridão e a luz. Essas forças se entrelaçam ao fim que as conduz. E os medos transcendeu, dourado como ouro, transformou sua alma. Essa luz ocorrerá, protetino se cumprir. Reentra no jogo, talvez seja certo. Mas essa armadura vale a pena, LP. Ela lembra um pouco a armadura de Libra, só faltam os pratos nos ombros. É, não existe armadura de... Primeiro que não existe armadura de tigre. Segundo que eu falei isso por conta que o elmo da armadura de Libra lembra o quê? Também, o peitoral lembra o quê? O peitoral dela é bem parecido, se você notar. Olha, dragões eu acho que ficam muito melhores no bronze. Por conta que sim, por conta que um dragão verde é muito melhor que um dragão... Você sabe, né? Olha, ficaria interessante essa ideia. Mas deveria ser outro dragão. Porque já temos um dragão marinho, o dragão de bronze. Então não teria problema. Ah, e também nós temos, além disso, o Radamantes. Não. Cara, estou falando do Radamantes, cara. Ele também é um tipo de dragão. Mas ainda é considerado um dragão. Tipo, o Wyverns é tipo assim. Wyverns ou o Ir... Não, o Irmi é uma outra coisa. Wyverns são dragões. Mas dragões não são wyverns. Ou seja, é um dragão meio que do Paraguai. É verdade. Hum, essas missões são até GG. Deslaga, 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 deslaga. Aí, pessoal. Começamos essa busca por essa armadura pelo seguinte motivo. Eu ouvi o item Gold Raven. Literalmente, nós fazemos um trabalho incrível para o jogo aqui 3D. E o Artix nunca viu. Só os outros, Wyverns. Na verdade, esse evento foi o Blaze que me passou. Por conta que ele procurou youtubers. Mas pelo menos eu fiz um evento. É, pelo menos fui só eu. Viria também aquele cara lá, mas ele desistiu. Esqueci o nome dele. Acho que era... Ruort. O Ruort desistiu. Do AQ3D. Você lembra do Ruort? Que nunca fez evento. Bem, vamos continuar com a nossa qualidade de vídeo. Suspeitamente estranha. É, eu chamo de bolinhas. É. É. Essa área de pesca é tipo... Mé. Ninguém liga pra ela. É. 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 Mas fica um recado para o Artix. Artix. Me faça um pavor. Só um. Pelo menos tenta criar uma coroa ou alguma coisa assim, chamado Kit Dark Crown. Eu não nego. Vai ficar legal, velho. Pode ser uma coroa com orelhinhas de gato preto. E ela completamente preta com detalhes azuis. Que é a cor principal do meu canal, que é o azul e o preto. Quem nunca viu. E quem nunca viu. Sim, a cor principal do meu canal é o azul e o preto. E eu sei que eu fico mudando de roupa nos jogos. Eu sempre estou mudando de roupa nos jogos. Como por exemplo. Se forem me procurar no Roblox, eu estou usando uma roupa branca e rosa. Se forem me procurar no Minecraft, eu estou usando preto e vermelho. Fato, né? Mas. Mesmo que eu esteja usando cores diferentes. No Roblox. No Q3D. A minha cor principal geralmente vai ser as cores da Legion. Porque realmente eu gostei do visual. E tornei oficial do meu canal. Eu tenho que agora matar Doritões. Você sabe que quer dizer essa frase, né? Doritões. Tartarugões. É uma piada que eu tenho uma... Uma piada que eu tenho uma tartaruginha chamada Doritos. Aliás, Doritos não faz quase porra nenhuma. Literalmente, ele... Quando ele vai reagir, ele só reage a um som. O som da... É. O som dos camarões que nós damos pra ele. Uhum. Ele come camarão. Irônico, né? Que o dono dele não pode comer camarão. Não é raro. É 50-50. Você apertou F pra pegar o drop? Estranho. Não posso arrumar isso. Porque eu não sou aquele que arruma isso. Ao contrário dos meus jogos Roblox. Que eu posso arrumá-los a hora que eu quiser. Quando quiser. Da maneira que eu quiser. E agora vamos pro Magic Shop. Para fazer alguma coisa idiota. Return. Ok. Return to Saber. E acabamos a missão dos tigres de porcelana? Será? Será? E pra você, eu deixo apenas. Meu olhar 43. Aqui assim. Minha iludilada está saindo. Indo embora. Junto com você. LP. Você sabe que as coisas minhas são geralmente assim, né? Qual o nome daquela... Dessa porra aqui? Frostfang. Turn in. Ah, agora eu destravi. O Shop é de graça. Tudo de graça. GG. Vamos ver como é o Elmo. Olha... Eu não vou dizer que é feio, mas... Jeff melhores. Acho que com a armadura fica melhor. Cara, o peitoral lembra muito do Doku. aqui temos a lança, que é um guandaô. É um guandaô do tigre, isso aqui. As ombreiras são... As ombreiras são... A capa é mé. As luvas são... Olha, o design das luvas com pensou. Preview desse item. Não tem, já vi melhores. Mais três. É, sozinha você ganha. Espero até que você aprenda inglês depois disso. Até o próximo vídeo. E... Eu acho que eu não vou fazer uma thumb bonita... É, mentira. Eu vou comprar tudo isso pra fazer uma thumb. Bitu-ru-ru-ru.